o salve salva ginei de novo PH040 agora rapaziada lá vamos nós para um trecho mais um trechinho e as montanhas e agora a parada fica tensa é nóis é uma bagunça para entrar nessa pista assim pior que nem a 040 ainda hein que precisa ir à água e agora a parada fica e agora a parada fica e agora a parada fica É nóis Vamos pegar agora Uma estradinha cheia de radar Agora sim a 040 Esquentando os pneus É, os caras gostam das bikes Bike motorizada É, os caras gostam... Vamos lá. Ó, da polícia, mano. Então estamos na 040 agora, mais um trechinho. Aê, trem. Pra quem gosta de estrada, hoje tem, mano. 040, muito radar. Olha lá, fechado, ó. Ih, vai brigar os dois aí? Puta merda, hein? Três faixas. Por que que não pode ir um lá? Ah, seu cabeçudo, naribudo de uma figa. Vambora. Vambora que eu tô longe de casa ainda. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.